Lindo drible de Dario Conca, de calcanhar, passou na boa, passou no talento, na categoria Conca, grande bola, pro Michael dentro da grande área de calcanhar, Jean, dribou. Pra você curtir de novo, habilidade do argentino Conca, Wallace tocou na bola, ele matou, de calcanhar botou entre as pernas do Wallace.